O vídeo de hoje é especial. Como vocês podem ver por essas belas imagens, nós vamos sair um pouco do Brasil e vamos conhecer Belém, na Palestina, a cidade onde, segundo a tradição cristã, nasceu o Salvador do Mundo, Jesus Cristo. Vamos conhecer um pouco de sua economia, cultura e muito mais. Mas antes, já vai deixando o seu like e, claro, se inscreva no canal. Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. Belém é uma cidade palestina localizada na parte central da Cisjordânia, com uma população de cerca de 40 mil habitantes. É a capital da província de Belém, no estado da Palestina, e um centro de cultura e turismo no país. Localiza-se a cerca de 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. A cidade que tinha maioria cristã há meio século, hoje é predominantemente muçulmana. Mas os cristãos têm um papel central na vida econômica da cidade. O turismo, que cresce sobretudo durante o período do Natal. Quando a igreja da Natividade, supostamente construída sobre o local de nascimento de Jesus, torna-se um centro de peregrinação cristã da igreja, atraindo milhões de peregrinos todos os anos. Que impressionante! A cidade tem dezenas de hotéis e centenas de lojas de artesanato, que empregam boa parte dos residentes da cidade. A economia de Belém sempre esteve ligada a Jerusalém, que está a cerca de 10 quilômetros de distância. Mas um grande muro de concreto, medindo 9 metros de altura, construído por Israel, passa por dentro da província de Belém. E assim, os habitantes de Belém já não podem mais ir a Jerusalém para trabalhar ou fazer compras. Sem terras para cultivar, eles estão agora quase totalmente dependentes do dinheiro gasto pelos peregrinos, que desencorajados pelo muro, raramente permanecem em Belém, optando por visitas de algumas horas à Basílica da Natividade e aos Campos dos Pastores, gastando assim muito menos na cidade. Fugindo do desemprego de mais de 50% e privados das liberdades fundamentais, cerca de 3 mil cristãos de Belém emigraram nos últimos anos para os Estados Unidos e o Chile. A história dessa cidade tão importante para os cristãos tem início com os primeiros assentamentos no local onde hoje está a cidade de Belém, que datam 3 mil antes de Cristo. Em todo o território hoje constituído por Israel e Palestina, se assentaram tribos cananeias que construíram o Bet-Laham, em homenagem a Laham, Deus caldeu da fertilidade, a quem construíram o templo, localizado no atual monte da Natividade, voltado para os vales férteis da região. Depois chamados Campos dos Pastores. Após o ano 313, o imperador Constantino iniciou a construção de várias igrejas, das quais se destaca a Basílica da Natividade sobre a gruta onde Jesus nascera. Belém passou a ser então importante centro de vida monástica. Em 395, com a divisão do Império Romano, passou a integrar a parte oriental. Segundo a Bíblia, Belém é chamada de Belém-Efrata, localizada na zona montanhosa de Judá. A cidade também era designada como Belém de Judá. Belém é também tida tradicionalmente como a terra natal de Davi, o segundo rei de Israel. Belém é mencionada também por ser o local de nascimento de Jesus Cristo, como eu já disse aqui, cumprindo-se então a profecia messiânica. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum o menor dentre os principais lugares de Judá, porque de ti, que há de sair o chefe, que há de pastorear o povo de Israel. Dois relatos do Novo Testamento descrevem Jesus como tendo nascido em Belém. Os pais de Jesus viviam em Nazaré, porém viajaram para Belém para o censo de seis depois de Cristo. E Jesus teria nascido ali antes que a família voltasse para Nazaré. O relato do Evangelho de Mateus menciona que Jesus fora nascido em Belém de Judá. Mateus ainda relata que Herodes, o Grande, ao receber a notícia de que um rei dos judeus acabara de nascer em Belém, ordenou que todas as crianças com dois anos ou menos na cidade e nas redondezas fossem mortas. Entre os anos 132 e 135, a cidade foi ocupada pelos romanos. Seus habitantes judeus foram expulsos por ordens do imperador Adriano. Ainda durante o domínio romano da cidade, foi construído um templo ao deus grego Adonis, no local onde teria ocorrido a natividade. Uma igreja foi construída no local em 326, quando Helena, mãe do primeiro imperador bizantino Constantino, visitou Belém. Nos últimos séculos, Belém tem sido cenário de guerras invadidas, saqueada e dominada por vários povos de diversas culturas. Acontecimentos históricos que transformaram o aspecto cultural, econômico, religioso e arquitetônico da cidade. Grandes monumentos centenários, construídos durante cada período histórico vivido por Belém, estão espalhados por toda a cidade e contam sua rica história. Mas nenhum outro pode se comparar ao nascimento de Jesus, que colocou a cidade no centro do mundo e a tornou uma das cidades mais conhecidas entre suas contemporâneas. Que surpreendente! Hoje, Belém é tida como patrimônio mundial, por ser um local identificado com a tradição cristã como o local de nascimento de Jesus Cristo desde o século II. O local ainda inclui conventos e igrejas latinas, gregas ortodoxas, franciscanas e armênias, uma cidade que quase todos os cristãos querem um dia conhecer. Não tem como ver essas imagens e não imaginar o mestre dos mestres andando por essas ruas. Que show! E se você está curtindo conhecer um pouco mais dessa magnífica cidade, patrimônio mundial, não esqueça de deixar seu like e, claro, se inscrever no canal. Obrigado por sua companhia nessa viagem por Belém, essa cidade mágica na Palestina. E continue comigo clicando em um desses vídeos aí em sua tela. Estou te esperando em um deles. Então, mais uma vez obrigado e te vejo daqui a pouco, hein? Até mais!